Glória a Deus, aleluia a Jesus, glória a Deus, glória, glória, aleluia a Jesus. Louvado seja o teu nome, papai, o teu nome que vive, teu nome que reinas para todos sempre, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia, Senhor, mais esse dia de campanha na tua presença. O Senhor está no comando, o Senhor está no controle de toda a situação, meu Pai. Ó Deus, nós te louvamos pelas bênçãos, pelas vitórias, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Te pedimos, meu Pai, a tua graça, te pedimos, meu Pai, a tua misericórdia. Nos ajuda, meu Pai, nesses dias difíceis, meu Pai, nesses dias turbulentos, meu Pai, nesses dias em que a tua igreja tem sido assolada, tem sido perseguida, a verdadeira igreja, a igreja verdadeira, a igreja que prega a verdade, ela tem sido bombardeada com heresia, bombardeada com mentira. Pai, repreenda, meu Deus, esse espírito maligno de apostasia no meio da tua igreja, esse espírito maligno de heresia no meio da tua igreja, repreenda, meu Pai. Venha, meu Deus, nos buscar, esse é o objetivo, meu Pai, desta campanha, meu Pai. Ó Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, perdoa, meu Pai, as nossas faltas. Nós somos seres pecaminosos e precisamos da tua misericórdia. Nós pecamos contra ti, meu Pai. Visite a todos os nossos irmãos que fazem parte, meu Pai, da nossa família, do canal João Peixoto, do canal Lideni Peixoto, do canal Viva com Deus. Pai, dá vitória a cada um dos teus servos, meu Pai. Nos ajuda a vencer esses dias turbulentos, a vencer os dias difíceis, meu Pai. Abençoa as autoridades constituídas, dá vitória às autoridades, meu Pai. Ó Deus, visita aquele pai aflito, aquela mãe aflita, aquele jovem aflito, Senhor. Nesses últimos dias o inimigo tem colocado tristeza, tem colocado desânimo, meu Pai, no meio do teu povo. Muitos já não crêem mais, muitos já desanimaram, já retrocederam, Senhor. Ó Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor. Nós te louvamos, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai, pela tua misericórdia. Nós cramamos, meu Pai, pela tua graça, meu Pai. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha, Jesus. Venha remover a tua igreja deste Egito, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Dá-nos a vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.